Olá, tô passando por aqui pra falar com você que tem molde novo lá no nosso clube de apoio MCO. Esse foi o modelo ganhador da nossa enquete, né? Esse conjunto verde aí, que é cropped, short e o blazer. É o conjunto todo. Ele tá graduado do tamanho 36 até o 54. Então, se você é membro já do nosso clube de apoio, você clica no linkzinho aí e já baixa o seu modelo, né? Já baixa o seu molde agora. Se você não é membro ainda, seja membro, né? Vem com a gente, vem participar do nosso clube de membros e baixar o seu modelo. Você tem vários benefícios sendo membro do nosso clube de apoio. Se você entrar hoje pro nosso clube, você já vai ter esses quatro modelos que já estão lá, já estão disponíveis pra você baixar. Você pode baixar em PDF, você pode baixar em A4 ou então em plotter pra você imprimir e fazer as suas roupas. Vem com a gente!